Chama Samba da Brisa A traça no meu peito me incendeia Não sei o que me dá, mas é na veia E sigo caminhando trapaceira Boneca da vida Eu quero chegar antes A ruga que veio E eu não sei o bastante Pra entender o que é puro e é feio Do não querer A festa no meu peito me incendeia Não sei o que me dá, mas é na veia E sigo caminhando sem bandeira Poeta da vida Mergulhada no instante A brisa que veio Eu já sei bastante Pra entender o que é puro e é feio Do não querer Pra entender o que é puro e é feio Do não querer Pra entender o que é puro e é feio Do não querer O que é puro e é feio Do não querer É puro e é feio Do não querer O que é puro e é feio Do não querer O que é puro e é feio Do não querer O que é puro e é feio O que é puro e é feio Do não querer Lecheres Leite